Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho E as coisas aqui estão se acertando, eu fiz aqui a operação do Gabriel, eles fizeram alguns updates Tá sendo uma série muito difícil de manter o ritmo, porque eu peguei bem no meio de um monte de update do jogo Então tá complicadinho aí pra manter, mas a gente tá tentando fazer o que pode Parece que eles alteraram de novo o esquema da meditação, parece que agora não precisa mais especificar exatamente o tempo Parece que eles vão meditar quando você definir um nível aqui pra meditação, tá vendo? Você pode escolher aqui, ó, quanto de meditação você quer que ele faça e ele vai fazer até esse nível e depois ele não vai fazer mais Interessante, né? Pelo menos não obriga você a ficar meditando o tempo inteiro Não sei exatamente como funciona ainda, eu acabei de ler o update Saiu agora, saiu, acho que anteontem É, saiu no dia 3 Então no dia 3 eu tava gravando essa série aqui, foi no último episódio É, é isso mesmo Não deu tempo ainda de ver direitinho, mas basicamente é isso Agora você pode ajustar o nível e tem mais um monte de update, mais um monte de alterações que teve no jogo aí Aí é... Eu não tive tempo de olhar ainda, mas basicamente mudou muita coisa O jogo tá em constante mudança agora Então todo esse tempo que o jogo ficou parado Tá fazendo a diferença agora, né? Deixa eu ver aqui o que falta É, eu tô com os 3 prisioneiros aqui Eu vou tentar trazer esses caras pra colônia Porque eu preciso de mais mão de obra Agora eu tenho comida, né? Preciso de mais mão de obra É, eu preciso de alguém pra fazer esse trabalho simples aí de auxiliar É... Suelen Faz esse auxiliar aí, vai Porque tá embaçado Vocês já ficam em casa o tempo todo E abastece esses troços aqui Não preciso trazer mais, gente Preciso de faxineiros Preciso de faxineiros Tem que pegar esses trumbo aí, trazer pra cá Pegar essa galera aqui Ó, o Gabriel tá sem arma Vamos ajeitar esse negócio aqui que tá muito bagunçado Cadê a arma do Gabriel? Deixa eu ver Onde tá o rifle dele? Ih, rapaz Onde é que tá o rifle do Gabriel? É, eu preciso separar Eu preciso fazer bancadas de arma aqui atrás, ó Vamos colocar as armas aqui atrás Pra eu poder fazer uma troca rápida de armamento Isso aqui é tudo pra derreter Tá, beleza É, vocês... Nosso pão tá muito zoado Ah, intoxicação alimentar Volta, pão Vai pra casa Deixa só o Tony Deixa só o Tony Gabriel Gabriel Eu não sei o que tá seu rifle, mano Então, equipa... Lançador incendiário Espingarda Ah, tá biocodificado isso aqui Eu não faço a mínima ideia de onde foi parar o rifle do Gabriel Biocodificado também Vários cinto-escudo Tudo pra derreter Tudo vai virar recurso Vem cá, Tony Ó, tá aqui já, pô Corre, meu filho Corre, corre Run Ainda bem que ele fica focado em atacar o Tony, né Vamos lá Será que ele consegue... Como é que tá a bateria? Hum, não sei não, hein Deixa eu até vir pra cá já Talvez 71 53 45 Aí, boa Próximo Ó o Tony, mano Fazendo as honras Deixa eu acelerar um pouco o jogo aqui Veio os dois Não 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 Sai pra lá, bicho Tá maluco? E quebrou a porta Putz, mano Quanto ele dá de velocidade? Ele tá zoadinho já, né 77% O Tony tem 100% Será que o Tony consegue correr? Run, Tony Run Uh Tá liberado É bom que veio os dois de uma vez, né Beleza Não precisa mais me preocupar Ó, tem um monte de coisa espalhada pelo mapa Ó Tem coisa pra destruir Tem bastante metal ainda espalhado Beleza Vamos acelerar Vamos acelerar Peraí, essa galera aqui Como é que tá a situação de prisioneiro? Conversar e recrutar Resistência em 5 Tyne 16 E a Nika 2.3 Mas eu preciso dessa Tá difícil, né? Acelerar aqui Precisa dessa energia aí Não tá ventando? Aí, ventou agora Vamos desligar as armas Ok, Suelen Já esperava esse de você A Suelen tá agora O que ela tá fazendo? Ela tá na faxina, né? Não Ela tá no auxiliar Preciso trazer alguém já pra entrar na faxina E no auxiliar também Preciso de mais mão de obra Agora eu tenho comida pro dobro de gente Que eu tenho na base Conversa aí Aí, 5 para 3.6 Só quebrando resistência, Arlene Caramba, 16 ainda É, mano Tem que ventar Tá difícil de ventar Pior que todos os giradores Ah, não, não são todos, não É, Nina A Nina não faz isso Caramba Tony Prioriza 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 Aí, mano Boa, que dificuldade Novo recruta, Nika Aí, mano Vamos lá Instrução Copia e cola Trabalho Nika Nika Nika, o que você faz? De bom Vamos ver, Nika Nika é feminino humano Atirador cauteloso Ótimo Ih, é neurótico Tá, beleza Não é tão ruim Não é tão ruim assim Não é tão ruim assim Cuida de lojista Cuida de animais Fabricar também tem foguinho Cozinhar também tem Bom Bom, mas o seu trabalho Agora que você chegou Um, um Repousar um Base com um Aí Sim, dá bom Tem um foguinho também aqui, né Quando não tiver nada Para fazer Pode pesquisar Vai Preciso de camas Tem uma cama aqui Pode instalar Aqui Recursos esgotados Ok Ah, eu já coloquei Para movimentar isso aqui Para baixo Os dois Só esperar que alguém Faça esse trampo Cadê o Gabriel? O Gabriel está pronto Não está dormindo Esse vagabundo Hum Eu vou colocar uma cama Aqui para a Nika Nika deve estar dormindo No chão Nika Não durma no chão Nika Definir o dono Nika Eu preciso fazer quarto Preciso fazer um quartel Preciso fazer um quartel Eu tenho 125 bloco Eu preciso saber Se isso aqui Vai funcionar logo Que eu tenho aqui Gelo, 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 gelo Cadê? Aqui eu tenho Granito áspero Talhado Vamos lá Teto Produção Broca Não deixa No way Ok Cápsula de carga Pega isso aqui Traz a refeição Para casa Eu acho que eu Parei de O que a Nika Está fazendo Expectativas moderadas Toneladas de diversão Luxuagamente confortável Então ela está de boa Vamos liberar aqui O O escortejamento O Gabriel, mano Você é louco Qual a eficiência Desse cara agora É, ele ainda está Meio zoado Porque o pulmão Está destruído, né Preciso de um pulmão Esquerdo Resistência Quebrada E eu preciso De mais camas Mano, deixa eu tirar Isso aqui Eu ia fazer um esquema Aqui, mas eu vou Desistir disso Porque aqui Cabe várias camas Aqui dentro Aqui Opa Pode se juntar Não tem problema nenhum A ovelha A ovelha Ela cresce lã, né Mas não dá Não dá para arriscar Eu estou com bastante comida Agora, mas Quanto esse bicho come Deixa eu ver Ele come Meu Deus Eu sempre Velocidade Tiro Animal de carga Meu Deus do céu, mano Cadê Sujeira Velocidade Expectativa Dieta Aqui, pô 072 Ele até que não come muito Essa lãzinha aí Ia me ajudar um pouquinho Mas eu acho que não Acho que ia besteira Vamos passar a faca Eu não estou com essa Essa moral toda, não Opa Novo recruta Vou pegar esse daqui Vou reinstalar aqui Restrição Peraí, deixa eu ver se é Coruja da noite, né Ryun Ryun Outra mulher Ótima memória Gentil Não faz intelectual Cozinha bem Tem oito de artístico Corpo a corpo Ryun Ryun, Ryun, Ryun Tá Por enquanto Só cola Trabalho 1, 1, 1 Vai fazer médico Só em última situação E Se der faz arte Não, cozinha Não, se der cozinha 2 Só que você já vai chegar Colocando sua cama lá Comerciantes de combate O que nós temos aqui Tem componente Eu estou precisando de componente Sempre estou, né Tem um monte de coisa para vender aqui Para esse maluco de Vamos vender, não Eu tenho mais uma minigun Cancela Tá, vamos ver como é que está Eita, acabou de chegar Já está vagando triste Lançador incendiário Esse aqui Vou trazer já já Agora eu tenho bastante mão de obra Eu não faço a mínima ideia De onde foi parar o rifle do Gabriel Eu também não vou mandar fazer outro Tá vendo? Agora eu tenho gente Para ir buscar esses materiais No canto do mapa Como é que eu estou aqui? Nada de aço Cinco componentes É, alguém tem que voltar aqui Para pesquisar, né Biocodificado Biocodificado Isso tem um alcance muito curto Biocodificado 59% Não, muito ruim Onde é que está essa minigun? Está falando que eu tenho uma minigun aqui E ela foi fabricada Então ela teria que estar aqui E agora? Mano, equipe isso aqui mesmo Bom, está armado A Helene está armada Tony está armado Nina está de minigun Nika Equipe o revólver Só para não ficar sem arma E um sem nada E Suelen não equipa a arma Agora o Tony está dando o trampo dele Migração de lobos árticos Não quero saber disso agora Agora eu estou ocupado Confundir armas Detalhes Permitir Armas Biocodificadas De 0 a 100 Sim Sim É que ele tem coisa na frente Ele está costurando Aí o Gabriel dando um jeito na base Arlene Mineração Muito bom Ok, vamos dar um tempo aqui Vamos ver se vem algum ataque Mas por enquanto Aparentemente eu estou de boa Em termos de comida Agora parece que está suavão, né? Vamos aguardar para ver Aí beleza Não precisa esperar muito não O Randy já mandou Caramba, o cara vai cair aqui mesmo? Ah não Cadê o que mais? Tá, vamos lá Todo mundo se prepara Pega uma arma aí Você também Equipes aqui mesmo Nika está armada? Está armada Já vem todo mundo para cá Os caras estão vindo Liga o interruptor Cadê a Suelen? Su-su Ih, mano Pode ir voltando Nika está vindo Que isso? Ah, é lanceiro Eu pensei que fosse ceifador Beleza Vou acelerar aqui Ah, é para lá Vagabundo Vou acertar esse povo aqui É, aqui acho que todo mundo acerta Só que a Nina Ela tem que trocar de lugar aqui Cadê o Kwon? Ah, está aqui Aí, beleza Vai deixar destruir aqui mesmo? Caramba Que filha da mãe, hein E ele não morre nem com a explosão Alô 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 Vai deixar destruir mais um? Ah, bom Caramba, o povo aqui Está tomando tiro Como se não houvesse amanhã Nika Precisa de um comerciante de produtos variados Para vender Os negócios de pele humana E comprar material de construção Acho que acabou, né? Pior que não acabou Suelen Pode trabalhar Kwon sai Nina sai Nika sai Cada um para suas respectivas camas Descansar Acelera aqui Nice Trabalhar, povo Beleza Acho que deu bom Deixar o povo se curar Ninguém está gravemente ferido Tony está um pouquinho chateado Mas já vai melhorar Ele está Alimentação, né? Quando está com fome Fica zoado A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E ativar as notificações E ativar as notificações E ativar as notificações